Olha só, o primeiro cirurgião robô de Santa Catarina vai entrar em ação em Blumenau. A paciente que vai passar pelo procedimento foi internada hoje. A Larissa tem 32 anos e depois de sentir muitas dores, descobriu no mês de abril que tem endometriose. Toda a menstruação eu tinha como se fosse uma infecção urinária, que dava muitas dores, né? Me impossibilitava de fazer várias coisas. Uma em cada 10 mulheres da população tem endometriose grave, que necessita de tratamento cirúrgico. Um tecido que é de dentro da cavidade uterina, mas que acaba se implantando fora do útero, dentro do abdômen e acometendo vários órgãos. Ela passou por especialistas que decidiram que o caso da Larissa era um desses que precisa de cirurgia. Mas mal sabia ela que entraria para a história do Estado. Isso porque são os braços do robô da 20SI que farão a operação. A cirurgia robótica será realizada aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Santa Isabel, a partir das 8 horas da manhã desse sábado. A operação deve durar cerca de 3 horas e é a primeira realizada em Santa Catarina. Hoje o paciente do Estado vai poder ficar no Estado, mais perto de casa, com o seu médico local. Será através destes controles que o médico irá comandar os movimentos do da 20. O robô, fabricado nos Estados Unidos, foi apresentado em Blumenau no último dia 11. E a Larissa, que nunca passou por nenhuma cirurgia, até que não está nervosa com tanta novidade. Ser uma cirurgia bem menos invasiva, muito mais precisa e o pós-operatório muito melhor, então me sinto segura. Confiança no médico e no robô. E no robô, nos dois. E no robô, nos dois.